Boa noite gente querida, que presença linda de Deus, Espírito Santo, eu não sei quantos de vocês se quebrantaram, eu chorei pra caramba, aliás eu quando eu sinto a presença de Deus eu choro, tem gente que ri, tem gente que eu choro, e foi realmente extraordinário, a Gabriela Rocha vai voltar no final da palavra e vai ter mais um tempo de adoração, eu tenho certeza que vocês estão desejando muito continuar na presença de Deus, amém? Bem, queridos, por que o tema da graça? A graça é o tema central da Bíblia, ela está desde o Gênesis até o Apocalipse, embora no início ela tenha sido manifesta por Deus através de símbolos, de tipos, mas com o avanço da revelação, ela vai se tornando cada vez mais compreensível até que ela tenha o seu ápice na pessoa de Cristo, na sua morte, no nosso lugar. Mas para que você entenda, antes de eu entrar propriamente na reflexão a respeito da graça hoje, eu quero dizer para vocês que diariamente eu sinto a tristeza, o peso, a culpa, o medo das pessoas que não entendem o que é a graça de Jesus. Diariamente as pessoas me perguntam, pastor, será que eu vou perder a salvação se eu estiver cometendo tal pecado, ou será que eu vou ser arrebatado se eu estiver nesta condição que eu estou vivendo? E as pessoas não entendem que ninguém vai ser salvo por causa de um mérito pessoal. Não é porque eu mereça ou você merece, mas porque Jesus merece. E Ele decidiu fazer isso no nosso lugar. Então, falar sobre a graça é muito importante para que nós entendamos o que é que realmente Deus fez por nós. Muita gente me pergunta, pastor, por que você chora tanto quando você fala de Jesus? Porque eu sei de onde Ele me tirou. E eu me sinto amado por Ele. E Ele quer que você se sinta amado também por Ele. Porque Deus deu o seu melhor, o seu único filho, para que Ele pudesse formar uma grande família. Olha que família linda que nós temos aqui. Aplauda o Senhor. Tudo é por causa dEle. Então, na mensagem de hoje, eu quero mostrar para vocês como a graça e o conceito da graça que a graça estava desde o Gênesis. E hoje, o tema da mensagem de hoje é as duas árvores do jardim. Ou as duas árvores do Éden. Mas antes de entrar propriamente na reflexão, eu ouvi certa vez uma ilustração que me parece ser uma história verdadeira. Um homem estava querendo deixar o Reino Unido e se mudar para os Estados Unidos da América. Ele vendeu tudo o que tinha para que ele pudesse comprar o bilhete daquele navio. E tudo o que ele conseguiu foi comprar o bilhete. E ele então comprou o bilhete, mas ele pensou, eu não vou ter dinheiro para comprar o mantimento, para pagar as refeições que forem oferecidas no navio. Então, ele levou as suas provisões e durante todo o percurso da viagem, ele economizou. Literalmente, passou fome. Porque ele não podia participar dos banquetes maravilhosos que o navio oferecia. E um dia, no final da viagem, o capitão o encontra no convés e diz, eu te vi no começo da viagem, mas depois não te vi mais. Eu não te vi nos jantares que nós oferecemos. Por que você não foi? E ele então, todo envergonhado, ele disse para o homem, capitão, eu tinha dinheiro só para comprar o bilhete. Eu não tinha dinheiro para pagar as refeições. E aí o capitão falou, mas você não sabia? Quando você pagou o bilhete, todas as refeições estavam inclusas. Então, aquele homem descobriu que ele passou todo aquele tempo com necessidades, porque não sabia o direito que ele tinha. Querido, eu quero te dizer que com a morte de Jesus, e no momento que você o convidou para ser o salvador da sua vida, você tem direito a tudo o que o Pai tem. Você tem direito a comunhão, a perdão, a alegria, a acesso na sua presença, pelo sangue de Jesus. Amém? Então, hoje eu quero apresentar para vocês a graça. Primeiro, através dos tipos, das sombras, das figuras que nós temos aqui no livro de Gênesis, nessas duas árvores, e depois apontar para a verdadeira substância da graça que é a cruz de Cristo. Eu quero começar falando para vocês, portanto, de quais são estas duas árvores que apontam para a graça de Cristo. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz assim, Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores que Deus plantou no jardim, duas tiveram um destaque especial. A primeira era a árvore da vida, e a segunda a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estas duas árvores estavam no centro do jardim, porque elas, na verdade, representam um ponto central da verdade e da revelação de Deus. A árvore da vida, gente, representa a graça de Deus. Porque o homem foi criado e colocado no jardim do Éden. Éden significa prazer. E ele não tinha nenhuma necessidade, ele era pleno em Deus. Todas as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, ele tinha em Deus. E nada ele fez para merecer aquilo. Assim como um filho recebe do seu pai e da sua mãe, tudo de graça. Nenhum pai chega para o filho de cinco anos e fala, você tem que trabalhar para pagar a comida que você vai comer. Ou para comprar as roupas que você compra. É pura graça. É fruto do amor. Então a árvore da vida representava o plano original de Deus, que era que o homem vivesse plenamente na sua graça. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa o livre-arbítrio. Representa o direito de escolha. Mas ao mesmo tempo, quando o homem decide que ele vai comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, que era proibido por Deus, esta árvore que representa o livre-arbítrio, passa a significar a maldição para o homem. A sua morte, por conta de uma escolha errada. Então diga assim, a árvore da vida representa a graça. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o livre-arbítrio e a maldição que veio como condição, como consequência da desobediência. Gente, lá em Atos capítulo 5, versículo 30, nós lemos o seguinte, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Diga madeiro. Esta palavra no grego é tsilom, também a mesma palavra para árvore. Em 1 Pedro 2, versículo 24, nós lemos, carregando-o mesmo em seu corpo sobre o madeiro, diga madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. De novo, aqui nós vemos a palavra madeiro, que tem a mesma, a mesma raiz da palavra árvore. E lá em Gálatas 3, 13, a Bíblia diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, em árvore. Por isso, queridos, eu quero dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela começa representando o livre-arbítrio, o direito de escolha. depois ela se torna maldição. Mas, por último lugar, esta árvore representa a cruz de Cristo, que nos resgata de toda a maldição. Então, é por isso que essas duas árvores estão no centro do jardim. Porque a primeira era o plano original de Deus, do homem viver em plenitude, em obediência, e viver em comunhão com Deus. a segunda dava a Ele a liberdade. Muita gente pergunta, mas pastor, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Ele colocou aquela árvore lá? Porque, querido, não existe amor de verdade se não houver escolha. Imagine que você fosse apaixonado por uma mulher e você tivesse o poder de fazer com que ela se apaixonasse por você. Toda vez que ela fizesse um carinho em você, você ia dizer, puxa vida, ela não me ama de verdade. fui eu que a obriguei a isso. O amor pressupõe a liberdade, a escolha. Mas no momento em que o homem quebra a ordem de Deus de que ele não deveria comer, ele cai da graça. E aquela árvore, então, passa a significar a maldição. E o homem, então, passou a viver numa terra de maldição. E a todas as coisas, o pecado, foi se multiplicando através da história. E o homem vive em guerra, em dor, em abandono, em tristeza, em angústia, em depressão, em traição por conta de uma escolha errada do nosso primeiro pai. Então, aqui nós temos, já no Gênesis, a graça original de Deus, mas temos também a graça restauradora, representada nessa segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que primeiro, representava o livre-arbítrio, depois a maldição, mas, por fim, representa a cruz, que é o resgate da maldição que era nossa para Cristo. E a bênção que estava sobre Ele vindo para as nossas vidas. Amém? Em segundo lugar, eu quero aqui considerar alguns contrastes entre as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, que representa a graça, foi plantada por Deus. Gênesis 2, 9, diz assim, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O plano original de Deus era que o homem vivesse na obediência e, portanto, vivesse numa atmosfera de graça e de plenitude. Entretanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida ao homem, ainda que tenha sido plantada por Deus para ser um instrumento, uma representação do livre-arbítrio, ela foi executada pelos homens. Nós vemos lá em Mateus 27,35 o seguinte versículo dizendo, depois de o crucificarem, de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Quem é que fez a cruz? Foram os homens. Ainda que Deus soubesse desde a eternidade, ainda que Deus já tivesse planejado uma restauração. Quem crucificou a Cristo não foi Deus, mas foram os homens. Então, de novo, a primeira representa o plano original, a segunda representa aquilo que o homem fez, a desobediência e a consequência da desobediência que é a crucificação de Jesus. Deus convidou o homem para comer da árvore da vida. Mas, em contrapartida, Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu a ordem, mas deu a liberdade para que ele fizesse a sua escolha. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, diz que o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, inclusive da árvore da vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, queridos, Deus é um Deus de amor, de graça, mas é um Deus de justiça também. Então, saiba você que toda vez que Deus te dá uma ordem, Ele te dá a liberdade de obedecê-la ou desobedecê-la. Mas, mesmo sabendo que o homem quebraria esta ordem, romperia com esta estabilidade do universo, mesmo sabendo disso, Deus tinha um plano B, que na verdade, na minha opinião, era o plano A, porque Cristo, Ele é o início de todas as coisas e é a convergência de todas as coisas nele. Então, eu quero dizer para você que ainda hoje, o plano de Deus para a sua vida é que você viva na graça. diga-se, o plano de Deus ainda hoje para a minha vida é que eu viva na graça. Ainda hoje, Deus não tem prazer em estabelecer disciplina e juízo e nem mandar alguém para o inferno. A Bíblia diz que Deus não tem alegria, não tem prazer na morte do ímpio, ao contrário, que Ele se converta e viva. O plano de Deus é a salvação. O desejo de Deus é a salvação. É a graça. No entanto, o homem sempre teve e sempre terá a sua escolha. Deus proibiu o homem de comer da árvore e do conhecimento do bem e do mal. E Satanás fez de tudo para que o homem comesse. Deus convida o homem para comer da árvore e da vida. Satanás faz de tudo para que o homem não coma. Vocês perceberam essa dinâmica? O que Deus quer o diabo não quer. O plano de Deus ele se levanta e se opõe a isso. E o homem que está no meio destas duas escolhas sempre terá o livre-arbítrio para dizer sim para Deus e não para o diabo ou sim para o diabo e não para Deus. Vocês já perceberam que tem pessoas que por mais que você fale do amor de Cristo elas nunca vão se render. Você já percebeu gente assim? Elas podem até ver o poder e a glória de Deus sendo manifesto e elas não se rendem porque elas têm a escolha. Então quando nós olhamos para essas duas árvores nós sempre vamos nos lembrar de que uma delas representa o plano de graça e a outra representa o livre-arbítrio se o homem não come e obedece a Deus ele permanece na graça se ele rompe com aquilo ele passa a receber a maldição mas esta mesma árvore representa a cruz de Cristo que é maldição porque Galatas 3.13 diz maldito todo aquele que for pendurado no madeiro na cruz amém glória a Deus mas sabe gente quando a gente faz os estudos tipológicos a gente aprende tanto por contrastes quanto por comparações e nesse terceiro ponto de reflexão aqui eu quero fazer um paralelo entre duas árvores mas agora eu não vou mais falar sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal agora quando eu falar dessas duas árvores eu estarei pensando na árvore do conhecimento do bem e do mal e na cruz amém a árvore do conhecimento do bem e do mal é o tipo a cruz é o antítipo isso é uma linguagem teológica eu vou explicar um é a sombra o outro é a substância no Velho Testamento diz o livro de Hebreus que existem muitas sombras daquilo que viria da verdadeira essência do objeto verdadeiro que é a substância tá bom por quê? porque o que é uma sombra? a sombra é uma projeção da luz em cima de um objeto sim ou não? se eu puser aqui vocês estão vendo a minha sombra? gente se vocês não estão vendo a minha sombra vocês precisam de óculos porque eu vou te contar deve ser uma sombra enorme não grande assim não é grande assim vocês sabem que eu vivo sempre de preto de marrom de escuro marrom não porque eu detesto marrom mas de escuro porque pra minha sombra fica menor então gente essas duas árvores sobre as quais eu vou refletir agora a primeira delas é a árvore do conhecimento do bem e do mal e a segunda é a cruz elas são a mesma coisa uma delas é a sombra a outra é a substância a primeira é o tipo a segunda é o antítipo ficou claro? deu pra entender? eu vou mostrar pra vocês como de fato nós temos aqui muitos paralelos lá no Gênesis Deus Deus sabia de tudo e por isso ele plantou aquela árvore para simbolizar o que de fato é o centro da história da humanidade e o centro do universo bom o primeiro paralelo ambas as árvores foram plantadas num jardim a primeira no jardim do Éden a cruz num jardim que a gente não conhece o nome lá em João 19,41 a Bíblia diz assim no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e neste um sepulcro novo no qual ninguém tinha sido ainda posto mas a verdade gente é que os dois Adãos o primeiro Adão morreu num jardim o segundo Adão que é Cristo morreu também num jardim amém? esse é o primeiro paralelo o primeiro morreu porque desobedeceu o segundo morreu porque obedeceu o primeiro morreu por rebelião porque não quis fazer a vontade do Pai o segundo morreu porque decidiu fazer a vontade do Pai lá no Getsêmani quando ele estava lutando com o temor de ter a separação de Deus ele disse pai se possível passa de mim esse cálice contudo não seja feita a minha vontade mas a tua vontade glória a Deus então a primeira representou a morte por causa da desobediência a segunda por causa da obediência segundo paralelo é que as duas árvores foram plantadas no meio lá em Gênesis 2 9 diz do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal as duas estavam no centro do jardim e lá em Lucas 23 33 a Bíblia diz quando chegaram ao lugar chamado Calvário ali o crucificaram bem como aos malfeitores uma direita e outra e outra à esquerda a cruz de Jesus estava onde irmãos? no meio por que que estava no meio? porque a cruz é o elemento crucial do plano de redenção de Deus a graça de Deus sempre foi o propósito para o homem o homem pisou na bola e ele deu um jeito de reverter aquela maldição e bênção a graça é a prova da vitória de Deus contra Satanás amém irmãos? por que que Jesus morreu no meio de dois pecadores porque a cruz divide pecadores de pecadores porque todos nós somos pecadores declare isso todos nós somos pecadores poxa vida gente fale com mais convicção todos nós somos pecadores a cruz divide os que creem dos que duvidam quando a gente vê a história da crucificação havia dois bandeleiros dois assassinos e num primeiro momento os dois estavam ali blasfemando contra Jesus mas alguma coisa aconteceu a Bíblia não conta de repente um deles começou a ser transformado pela presença do Salvador e ele virou para o outro e falou nós dois merecemos estar aqui mas ele é santo ele não merece estar aqui e ele vira para Jesus e diz filho de Deus e naquele momento Jesus estava nu num momento mais caquético mais enfraquecido despido de glória o momento mais profundo da sua humanidade ele diz filho de Deus lembra-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso glória a Deus irmãos então se por um lado a cruz divide pecadores de pecadores ela divide pecadores que creem de pecadores que duvidam ela divide os que recebem dos que rejeitam um deles ficava blasfemando ah você não é o filho de Deus desce daí salva-te a ti mesmo e a nós quantas pessoas você conhece hoje famosas cheias de dinheiro que ridicularizam a Jesus e não tem a mínima ideia de que um dia esta escolha que estão fazendo fará com que eles tenham um destino terrível eternamente e outros sem que nós entendamos porquê são pessoas péssimas aquelas que ninguém jamais imaginaria que poderia se converter e o indivíduo de uma hora para outra ele olha para si e ele reconhece o seu pecado e ele recebe a graça e ele invoca Jesus e ele é salvo e transformado amém porque aonde abundou o pecado superabundou a graça a cruz divide os que recebem a Jesus dos que o rejeitam dividem os que se salvam dos que se perdem ela divide os que reconhecem daqueles que blasfemam ela divide os que vivem debaixo da graça eternamente para os que vão viver debaixo da maldição e do inferno então ambas as árvores foram plantadas no meio a do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e a cruz no meio de dois outros homens crucificados o terceiro paralelo é que ambas as árvores são árvores do conhecimento do bem e do mal a primeira recebeu o nome do próprio Deus só que na árvore do jardim o homem conheceu a diferença do bem e do mal experimentando o mal através da desobediência mas na cruz nós conhecemos a diferença do bem e do mal através da fé e da obediência esse era o plano de Deus Deus não queria que o homem permanecesse a vida inteira na inocência ele iria revelar quem era o diabo o que é a rebelião o que o mal o que a escolha do mal pode fazer mas debaixo de condições de temperatura e pressão adequadas debaixo da sua proteção da sua tutela debaixo da sua blindagem da sua unção e da sua glória você pode discernir o mal sem ter que experimentar o mal e quando alguém conhece a Jesus e entende o que a cruz significa passa a discernir o bem e o mal sem contudo ter que experimentá-lo na cruz nós descobrimos o santo morrendo pelos pecadores na cruz nós aprendemos sobre uma graça incomensurável na cruz Deus revela o seu amor de uma maneira jamais vista na cruz nós vemos o clímax de toda maldade humana em contraste com a apoteose do amor de Deus na cruz você vê o filho de Deus sendo envergonhado recebendo cusparadas na cara açoites xingamentos e blasfêmias mas na cruz nós vemos ele dizendo pai perdones porque não sabem o que fazem na cruz nós vemos um relacionamento eterno de comunhão sendo quebrado entre pai e filho pra quê? para que nós pecadores alijados separados de Deus e da aliança de Deus pudéssemos ter acesso à presença de Deus novamente o caminho de volta para o Éden o caminho de volta para a presença de Deus somente na cruz nós conhecemos o bem e o mal mas sob a ótica do pai e debaixo da sua graça ambas as árvores são agradáveis à vista Gênesis 3,6 diz assim vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu a mulher viu que a árvore era boa para se comer era agradável aos olhos era desejável para dar entendimento com os nossos olhos físicos a cruz era terrível no livro de Isaías capítulo 53 diz que não havia nele formosura eu não creio que Jesus era feio gente eu creio que ele era um jovem belo mas ali depois de uma noite inteira sendo espancado na cara sendo açoitado a Bíblia diz que os seus os açoites sobre as suas costas expuseram as suas costelas ele estava desidratado inchado com o processo de inflamação e infecção avançados com uma coroa de espinhos cravando espinhos na sua cabeça e na sua testa aquilo não era belo aos olhos humanos mas com os olhos espirituais a cruz é linda para os que vêm com os olhos da fé é alimento bom para a alma é agradável aos olhos espirituais porque na cruz nós vemos os nossos pecados destruídos nós vemos o velho homem crucificado nós vemos o nosso destino transformado nós vemos a graça de Deus sendo derramada graça é favor e merecido eu nunca merecerei você nunca merecerá muita gente não entende o que é graça gente as pessoas me perguntam pastor eu tenho medo de ir para o inferno eu digo querido você precisa conhecer o amor de Jesus você jamais vai poder merecer o céu não tente entrar no céu pela justiça própria nós somos pecadores só estaremos lá porque ele deu a sua vida e morreu pelos nossos pecados glória a Deus glória a Deus você não merece então receba então creia então usufrua na cruz nós vemos o lugar e a hora para os quais todo o universo se preparou e convergiu toda a eternidade passada aguardava esse momento e toda a eternidade futura contará sobre este momento no livro de Apocalipse capítulo 5 João vê a sala do trono e Deus com um livro um pergaminho na mão direita de Deus e uma voz diz quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos e houve um silêncio sepulcral no céu porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos nem no céu nem na terra nem debaixo da terra e João então começa a chorar copiosamente naquela multidão muito provavelmente estava o pai Abraão o pai da fé e ele se calou naquela multidão muito provavelmente estava Davi o grande guerreiro segundo o coração de Deus e ele se calou ninguém podia abrir então alguém alguém diz não chores porque o leão da tribo de Judá o cordeiro que foi morto é digno de abrir o livro e desatar os seus selos aleluia glorifique a Deus glorifique é por isso que lá no céu ninguém vai receber a glória todos nós saberemos que estamos lá por causa dele só ele receberá honra e louvor esse conhecimento nem os homens mais sábios nem os mais brilhantes podem entender se o próprio Deus não revelar através da cruz do cavalo a bíblia diz que Eva viu que a árvore era desejável para dar entendimento pois saibam irmãos que a cruz de Cristo não é somente o poder de Deus é também a sabedoria de Deus o conhecimento da cruz leva o homem a entender o coração de Deus entender os atributos as qualidades o propósito de Deus para a humanidade o quinto paralelo que eu quero fazer com vocês aqui é que ambas as árvores estão ligadas diretamente a maldição quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal imediatamente veio maldição não só sobre ele mas sobre toda a terra Gênesis 3,17 diz assim e Adão disse visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses maldita é a terra por tua causa em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida e eu vou explicar para você o que é maldição maldição é o indivíduo que trabalha 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 e não vê o fruto do seu trabalho ganha menos do que poderia ganhar e quando ganha está sempre sendo roubado maldição é o indivíduo nascer numa família cujo código genético tem genes alterados chamados de taras pelos cientistas e famílias inteiras morrem da mesma enfermidade isso é maldição maldição é viver dentro de um ambiente sufocante sufocante como a boa semente que cai numa terra e é rodeada por espinhos isso é maldição isso é decorrente de uma escolha errada e ali representada na árvore do conhecimento do bem e do mal mas querido a bíblia também nos ensina lá em Gálatas 3.13 que a cruz de Cristo também representa a maldição Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro o povo de Israel quando saiu do Egito e adentrou o deserto caminhou alguns dias e não tinha água aí eles encontraram um lugar um açude chamado Mara e certamente eles mergulharam lá para beber de tão sedentos que eles estavam mas quando eles puseram aquela água na boca a água era pútrida era podre a palavra Mara no hebraico significa amarga representa a maldição e o povo começou a murmurar e o que Moisés fez eu vou ler o texto de Êxodo 15 23 a 25 afinal chegaram a Mara todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas por isso chamou-se-lhe Mara e o povo murmurou contra Moisés dizendo que havemos de beber então Moisés clamou Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore diga árvore lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou sabe como as águas de Mara se tornaram doces e potáveis Moisés lançou ali uma árvore e querido não existe nenhuma explicação científica no mundo para uma árvore tornar um açude de água pútrida em água potável e límpida foi assim porque aquela cruz tinha sobre ela a unção da cruz de Jesus aquela árvore representava a cruz de Jesus então eu quero dizer para você pode aplaudir o Senhor eu quero dizer para você que ainda que o diabo queira te acusar e dizer que você está destinado a uma vida sem sucesso sem felicidade sem alegria e que tudo que você puser a mão vai dar para trás você vai dizer para ele alto lá Satanás arreda de mim porque sobre a minha vida está a cruz de Jesus que levou toda a maldição que estava sobre a minha vida e foi para Jesus aplauda o Senhor glorifique a Deus eu quero concluir essa minha palavra dizendo que a definição clássica teológica para graça é favor e merecido não dá para viver com plenitude com felicidade sem graça vocês querem ver a importância da graça o que que é uma pessoa engraçada que ela faz o que rir a definição da etimologia de engraçado é graça dentro de mim vocês querem ver agraciado o que que significa isso uma pessoa que recebeu uma graça agradecido você já viu alguém agradecido e infeliz não quando você tem a graça de Deus na sua vida não é a sua situação não é a sua condição financeira não é nada que te dá alegria porque queridos existem palácios em que as pessoas se matam existem pessoas felizes que tem muito pouco para viver porque a gente tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas tem é dinheiro enquanto outras são ricas da graça do Senhor Jesus amém então a graça de Deus ela é transformadora ela muda o seu PH ela muda o seu interior muda a sua alma a graça de Deus foi manifesta pelo fato de que Cristo morreu no nosso lugar quando o diabo vier te acusar dizendo é crentezinho você não vai conseguir nada você é um zero à esquerda você não vale nada diga para ele vá falar com o meu Deus vai falar com o meu Jesus porque eu estou escondido na cruz do Calvário e a sua graça está sobre a minha vida ele se tornou o filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus ele desceu ao inferno para que nós fôssemos ao céu ele foi amaldiçoado para que fôssemos abençoados a Bíblia gente chama Jesus de a fonte da vida chama Jesus de o autor da vida e chama de Jesus de a própria vida e no entanto Jesus teve sede provou do que é estar sedento para que eu e você nunca mais tivéssemos que ter sede na última no último dia da festa dos tabernáculos Jesus apareceu no meio do povo e disse eia quem tem sede venha e beba da minha água e diz as escrituras aquele que crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva aleluia ele trocou de lugar a bíblia diz que ele é a luz do mundo que ele é a luz da vida que ele é o sol da justiça e este que é a própria luz experimentou as trevas da morte do inferno para que nós que andávamos nas trevas mortos nos nossos delitos e pecados pudéssemos andar na luz para vós para você para você para vós que creem no meu nome nascerá o sol da justiça trazendo salvação em suas águas amém andareis e correreis e saltareis de alegria como bezerros soltos da estrebaria é a graça de Jesus e eu quero ministrar sobre a tua vida hoje a maldição vai ser quebrada hoje a tristeza a depressão a angústia o medo a culpa vão ser quebradas por causa da graça extraordinária de Jesus aplauda ele glorifique o seu nome aleluia glorifique a Deus queridos a graça não é um substantivo qualquer a graça é uma pessoa a graça é Jesus João capítulo 1 versos 16 e 17 diz o seguinte porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça porque a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo eu termino esta palavra dizendo que a graça venceu o pecado o plano original de Deus foi restaurado no livro de Gênesis o homem perdeu o acesso a árvore a árvore da vida mas lá em Apocalipse 22 14 nós lemos bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que eles assistam o direito a árvore da vida e entrem na cidade pelas portas aleluia aleluia no Gênesis nós vemos aquelas duas árvores representando a graça uma graça do plano original a outra graça que veio como objeto que representa o livre-arbítrio e depois a maldição mas por último a graça vinda por causa da maldição que foi sobre Jesus mas no livro de Apocalipse queridos vocês sabem quais são as últimas palavras que Deus fala à humanidade Apocalipse 22 versos 20 e 21 são os dois últimos versículos aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente venho sem demora amém vem Senhor Jesus e o último versículo da Bíblia diz a graça do Senhor Jesus seja com todos esse é o plano de Deus restaurado restabelecido sobre a tua vida eu queria que você fechasse os seus olhos eu não sei se tem alguém aqui hoje que nunca experimentou o que é a graça irmãos todo dia eu levanto de madrugada eu digo pra Deus Senhor eu não mereço mas eu recebo eu me aproprio dessa graça maravilhosa se houver alguém aqui hoje que vive debaixo de peso de culpa de condenação por causa de coisas que tenha feito no passado ou talvez até que esteja fazendo no presente o Senhor quer derramar a graça a graça que te perdoa mas a graça que te empodera pra que você vença as suas lutas alguém que queira receber essa graça hoje levante a sua mão onde você estiver e eu vou orar pela sua vida eu peço que você fique de pé eu peço que você fique de pé irmãos esse não é o momento de alguém ter vergonha esse é o momento de você se escancarar perante Deus de você o adorar extravagantemente pai em nome de Jesus eu quero declarar que o Senhor vai levantar uma geração de crentes uma geração de crentes que conhece os seus direitos em Cristo que conhece o amor do pai que o chama de aba de papai de paizinho por causa do teu filho Jesus Jesus nós queremos confessar os nossos pecados nós queremos reconhecer pai que queremos viver para tua glória Senhor não queremos ó Deus considerar a graça como uma permissão de viver em pecado mas queremos viver ó Deus a graça que nos empodera para viver para tua glória Deus o acusador está derrotado na cruz do calvário ó Deus toca nessas vidas libertas quebra toda sorte de maldições de culpa para a honra e glória do teu nome queridos ainda nesse mesmo espírito nós vamos adorar a Deus e eu quero que você entenda que na presença de Deus tem que haver liberdade eu chamo já a Gabriela Rocha para começar a ministrar e você hoje vai entregar ao Senhor todas as suas mazelas todas as suas culpas os seus medos e as suas ansiedades porque hoje é só o começo a unção de graça que virá sobre esses dias nesse lugar vai libertar a tua vida em nome de Jesus aleluia glorifique a Deus aplauda o rei dos reis ele está aqui esse é um tema que eu amo eu experimentei na minha vida e fala da graça e fala de Cristo ele é o centro da teologia o centro da Bíblia então foi maravilhoso a presença porque não foi só o conhecimento foi a adoração a ministração a experiência sentir a presença de Deus muito forte mas o que é a graça de Deus para você? eu diria em cima daquilo que eu falei hoje é o plano original é a verdade que perpassa toda a Bíblia a graça começou como um tipo com uma sombra com uma alma ainda não explícito e se torna depois algo evidente extraordinário de uma pessoa de Jesus a graça é a pessoa de Jesus que morreu no seu lugar para te salvar sempre você merece ótimo e por último expectativas para o recente da recompensa muito grandes porque Deus deixa sempre melhor para o fim então se o começo já foi tão maravilhoso eu creio que cada noite cada dia os preletores que virão vão derramar no seu conhecimento sobretudo da porção da graça de Deus sobre todo mundo que estiver aqui amém 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 Legenda Adriana Zanotto